O pessoal que composta se apresenta também no canal 8, o canal comunitário da cidade, o canal da Operadora Claro, todos os dias da semana, de domingos a segundas ou de segundas a domingos. E estamos ainda no portal do Comando Notícia, o Comando Notícia que capta notícias e informações 24 horas por dia de Indaiatuba e que a gente coloca no ar aqui. E nesta oportunidade, como é prática aqui da bancada do Papo Sol, nós trazemos aqui bons profissionais da cidade, gente que faz a grandeza de Indaiatuba e que às vezes as pessoas não conhecem muito, já ouviu falar e tal, e que a gente traz os titulares, os responsáveis para contar um pouco a história. É o caso hoje da nossa Cristiane Rossini, que é a Big Boss, a CEO da Império Conservação Patrimonial. Seja bem-vinda à bancada do Papo Sol, Cristiane. Obrigada, é um prazer estar aqui com você. Que legal. Ô Cristiane, mas num segundo tempo nós vamos falar o que é Império, o que é Império que está trazendo agora de mais um segmento na área de segurança das pessoas, na área de você viver mais tranquilo para a cidade, que nós vamos falar daqui a pouco. Mas você é, desde mocinha, desde criança, já moradora aqui de Indaiatuba, é isso? Sim. Estudou onde? No Geraldo de Indaiatuba e Campos, ali no Pau Preto, é isso? Estudei lá. É. Fiz o ensino médio, né? Depois fui para o Dom José, também é uma escola muito conhecida, né? Fiz magistério lá. Depois fui fazer faculdade em Itu, onde eu vi direito. Fiz faculdade na FADitu. FADitu. Foi aluno do Michel Temer ou não? Fui. Fiz alguns cursos com ele, sim. E desde criança de mocinha, você já era meio agitada, sabia agregar as pessoas em torno de alguns projetos, algumas ideias, é isso? Ah, tem umas histórias boas, viu? Já fazia campanha política, inclusive, para um cara aí da cidade? Ah, é, então. Eu sempre parecia que eu já tinha esse negócio meio empreendedora, né? E de liderança, porque já com uns 14 anos já fui convidada já para reunir uma turma lá para ajudar na campanha. Mas depois que você foi estudar o Dom José, você esperava no primeiro momento, você queria ser professora? É, é que assim, quando você sai da... Ou você queria trabalhar em banco? É, então. Eu acho que quando você sai da oitava série, você não sabe, ainda é uma menina, né? Não sabia muito bem. Então, sempre tive essa coisa de lidar com pessoas, gosto muito de estar... Interagir com pessoas. Interagindo, transmitindo conhecimento. Então, eu falei, ah, vou ser professora e acho que na minha época, né, que a gente tinha aquele orgulho, né, de ser professora, era uma profissão que... E ainda acho. Nobre. Muito nobre, muito nobre. Todo mundo sabe que não ganha grande coisa, mas é uma profissão de respeito, né? Exatamente. Então, me encantei e tal e também era a oportunidade que apareceu o colégio próximo de casa também, enfim. E... Mas aí, quando eu saí já do... Já me formei, né? Cheguei a dar aula, falei, fui professor no Estado. Mas aí concluí o magistério e aí resolvi que eu ia fazer direito. Aí já fui, né, vou fazer psicologia e tal, mas no fim, falei, não, vou ser advogada. Vou entender um pouco dessas coisas de leis e tal e... Como é que funciona o país, como é que funciona a organização social brasileira, enfim. É, e também não imaginava que eu ia para o ramo empresarial, não era uma coisa que eu imaginei, ah, eu vou ser empresário, não. Quando eu entrei na faculdade era... Mas agregou muito, acho que, hoje até, né, dentro da empresa eu utilizo muito todo o conhecimento que eu tenho no ramo do direito, acho que valeu muito a pena, né, e... Então, você me falou aí, ah, meu sonho era ser bancária, ia ir para o banco, é isso? Ah, então... Porque você via que gente no seu relacionamento foi bem dentro de banco, foi diretor de banco, você achava bacana isso? Teve uma fase que, quando eu ia pagar a conta lá no caixa do banco lá, eu olhava e achava bonito ser bancário. Eu achava, mexia com dinheiro, né, já estava na minha essência, já queria mexer com dinheiro. Mexer com dinheiro, né. E aí, você, até numa passagem interessante que você me contou aí, você trabalhou até algum tempo na Yammer do Brasil, né? Trabalhei. Aí uma amiga, eu que tinha essa vontade, né, de querer trabalhar em banco, então todos os amigos que eu conheci que trabalhavam em banco, eu chegava e falava, eu, quando tiver uma oportunidade, for ter uma entrevista, me avisa que eu quero trabalhar em banco. E aí uma amiga falou assim, que o marido trabalhava, era bancário, ele falou assim, olha, não tem oportunidade no banco, mas tem na Yammer, onde eu trabalho, você não gostaria? Falei, ah, legal, vou, vou fazer a entrevista. Vamos lá. E aí fui, né, para ver o que ia dar e acabou que na entrevista, na época o Marcelo Murata era o chefe de compras, acabou que deu afinidade e tal, deu certo e trabalhei até sair para montar império. Aí você falou, parece que ele perguntou para você, olha, aqui só tem homem, tem não sei quantos marmanjos aqui, como é que você vai secretariar esse povo aí? E aí você, qual foi a sua comparação? É, então, é que durante a entrevista, eu pensei, poxa vida, fiz magistério, né, e eu imaginava que eu tinha muita qualificação para um banco, mas eu imaginava que eu tinha para uma multinacional. E olha como a gente se engana, né, porque aí ele me fez uma pergunta, né, tinha datilografia, aquelas coisas, então, mas, Cristiane, olha, como que você acha que você pode contribuir dentro do departamento de compras, né? E aí eu fiquei meio assim e tal, falei, mas me explica um pouco, como é o departamento? Eu falei para ele, me fale um pouco, né? Aí ele explicou, falou, são 12 homens, inclusive sua amiga deles até hoje, são 12 homens e eles são meio desorganizados, então eu preciso ajudá-los a organizar a agenda, a rotina deles e tal. Como é que você acha que você pode contribuir? Eu falei, olha, eu acho que eu posso muito, porque hoje eu estou, eu cuido de uma classe com 40 alunos, né, então eu não acredito que 12 homens vai me dar mais trabalho que 40 crianças. 40 crianças. Aí ele falou, está contratado. Está contratado. Porque, aliás, você foi cuidar desses alunos mesmo antes de ser formada em magistério, né? Foi uma professora muito querida e eu sempre quis muito trabalhar, eu comecei, 16 anos já tinha essa coisa, eu quero trabalhar, quero trabalhar, quero ganhar meu dinheiro. Então, antes de se formar, já deu serviço para você? Já me deu. Eu era muito falante na sala de aula, sabe? Mas só que eu era, eu era falante, mas eu era boa aluna, eu tinha boas notas. Você chegou, já tem o lerite do governo de São Paulo, então. Cheguei, cheguei. Chegou, tinha o cartãozinho do Banespa. O cartãozinho do Banespa. Porque eu ia no banco lá sacar o dinheiro. E aí, esse mundo gira e tal, de repente surgiu a oportunidade de você montar um próprio negócio. E esse próprio negócio, num primeiro momento, o que foi? Foi uma empresa, na verdade, era para limpeza pós-obra. Limpeza pós-obra. Termina uma obra, só deixar ela limpinha, ajeitada e tal. E que pouca gente, tinha pouca gente que atuava nesse mercado, né? Em Deltuba não tinha uma empresa. Aí uma amiga que também trabalhava comigo na Iama, a gente começou a bolar ideia e tal. Vamos fazer isso? Vamos. Só que aí, no final, eu consegui sair da empresa, fiz isso. E ela não. As percalças da vida, né? E aí, eu vou dizer assim, passou um cavalo, como o pessoal fala, selado. Selado. E eu, pum, montei nele. Por quê? Aí eu não falei, ah, quer saber? Não deu certo para ela, mas eu vou seguir adiante. Eu falei, quero, acho que tem o meu negócio, sedona no meu nariz e tal. E aí fui. Só que eu falei, no começo eu era faxineira, né? Você era dona da empresa e eu era faxineira. É, eu emitia a nota fiscal e também fazia o serviço. Fazia limpeza. Contratava funcionária, ia no banco, você fazia de tudo. E como é que chamava esse primeiro? Chamava o Word Limp. O Word Limp. É. Limpeza mundial. O mundo da limpeza. Então, o sonho era grande. O sonho era grande. Você sonhava grande sempre? Sempre, né, Zé? Se não, se a pessoa não tivesse dentro dela de que ela tem esse potencial, de que ela vai chegar e não acreditar nisso. Claro que tem que correr atrás. Tem que correr atrás. Nada chega... De graça. De graça. A Júlia está chamando a atenção nossa, que tem um comercial. Então, nós vamos fazer um pequeno intervalo. Supermercado Cidade Nova. Aqui tem economia. Estamos prontos para receber você de segunda a sábado, das 8h às 20h e de domingo, das 8h às 13h. Estamos localizados na rua João Martini 2422, no Jardim Morada do Sol. Temos caixas eletrônicos 24h. Supermercado Cidade Nova. Há 20 anos, oferecendo o melhor atendimento para você, cliente. JC Transporte traz para você, cliente, exclusividade e agilidade na entrega. A JC Francisco Transporte transporta cargas de diversas empresas por todo o Brasil, com o objetivo de sempre prestar um serviço de qualidade, buscando excelência e a satisfação do cliente. Liga agora para 19-3935-1568 ou 19-99266-7765. JC Transportes. Transportando qualidade por todo o Brasil. No Pesqueiro 3D, você encontra pratos deliciosos, aliados a um ambiente muito agradável e descontraído. Cristiane, mais da World Limpe para Império. Como é que aconteceu isso? Então, a ideia dessa coisa de terceirização era uma coisa... Poucas pessoas conheciam, não eram há 26 anos, não se falava muito, não em cidades pequenas como em Indatuba. Mas aí eu comecei a perceber que, além do serviço de limpeza, eu poderia agregar outros serviços dentro do cliente. A Indatuba estava crescendo, então começaram a vir algumas empresas. Muitos edifícios, muitas empresas. É, tinha pouco, na verdade. Na época tinha pouco. E aí eu comecei a ver que dava para a gente agregar outros serviços. E aí eu falei, pô, por que não também, além da limpeza, colocar a portaria, a recepcionista. E aí ofereci para um cliente e ele falou, ó, vamos... Interessante esse negócio. Vamos fazer isso. E aí, e é meu cliente até hoje. Conhece o Paulo Wolf da Pw? Paulo Wolf da Pw. É, cliente nosso há 26 anos. Olha, que beleza. O Paulo Wolf, que é um empresário de sucesso, um empresário reconhecido nacionalmente pelos seus produtos que fabrica. É, o pessoal da Balila. Pelas máquinas que faz. O pessoal da Balila. Sim. Vários, né, e a gente tem vários condomínios também que estão conosco até hoje. Então, e aí eu falei, não, vamos colocar outros serviços e eles me deram essa oportunidade, né, acreditaram aí na minha proposta. E aí eu falei, bom, preciso mudar o nome, porque agora não é só o mundo da limpeza. Porque você já tinha um nome chique, o Word Limpe. E esse é o outro nome, quem que inventou? Então, aí eu falei, pô, não está cabendo mais esse nome de Word Limpe, né. Vamos colocar o nome em português. É, eu falei, ah, não, e eu preciso de um nome que realmente vai refletir aquilo que... Porque eu pensei, agora a gente vai mexer com segurança, né, a gente vai... A ideia é alcançar outras funções dentro de uma empresa, dentro de um condomínio. E aí quando você pensa em segurança, eu tinha muito aquela coisa, daquela coisa de um forte, sabe, aquela coisa de forte apache, aquela coisa de uma muralha. Uma coisa de respeito. É, e aí... Uma coisa que impunha respeito. É, e aí me veio, assim, um negócio império, né. E aí foi, eu levei para alguns amigos, troquei a ideia com o pessoal, com os familiares, não, acho legal, acho legal, falei, beleza. Essa história já tem mais de um quarto de século. Fizemos, agora em janeiro, 26 anos. 26 anos. Que você está lá à frente, uma empresa consolidada. E você me diz uma coisa, da sua administração, que a sua empresa não tem passivo de pessoal, passivo trabalhista. É uma empresa muito saudável a todo esse tempo. O que não é fácil, né. Porque quantos funcionários já passaram pela sua empresa? Olha, Zé, eu acho que em Deatuba, eu acho que mais de 6 mil funcionários. 6 mil pessoas já passaram por dentro do império. Já. E você não tem passivo trabalhista, praticamente. Graças a Deus. Isso eu acho que também vem um pouco dessa formação no direito, né. Sim. Que coincidiu de começar a empresa junto com a faculdade. Eu tive um professor de direito de trabalho, Luiz Lobo, muito gente boa, também me apoiou bastante. Me dava muitos conselhos em relação à empresa. E valores, que também, eu acho que isso também vem até de Berson, né. Que meus pais sempre me falaram. Sabe que tem uma história. O seu pai era executivo da Mercedes-Benz, é isso? Isso. Ele trabalhava, ele também é advogado, contador, trabalhava nessa área lá na Mercedes. Então, sempre me passou esses valores de que tinha que ter essa preocupação. Sempre saber o que é nosso e o que é do outro, sabe. Então, quando eu montei a empresa, eu falo que eu tenho uma história, eu cheguei no banco para aplicar como se fosse o dinheiro de hoje, 300 reais. Que seria as férias e o décimo terceiro da funcionária, da minha primeira funcionária de limpeza. E eu falo que é engraçado, porque quando eu cheguei no banco, eu fui perguntar onde... Eu era ainda uma menina, né, 20 anos. Fui perguntar com quem que eu deveria falar para fazer uma aplicação. E aí, um me empurrando para cá, eu estou me empurrando para lá, né, porque, tipo... Não, ninguém sabia direito... E assim, e aí eu sento para falar com uma pessoa, a pessoa falou assim, mas você quer aplicar o quê? E eu não entendia nada, né. Ah, você quer uma poupança? Eu falei, serve. Quero fazer uma reserva aí. Só que, Zé, desde então, desde janeiro de 1997 até hoje, né, claro, que mês a mês eu ia lá e aplicava aqueles 300 reais. Porque eu sabia que aquilo era o décimo terceiro e as férias... Aquilo não era meu, aquilo era da funcionária. Era da funcionária. Eu só estava aguardando, mas era da pessoa. E assim é até hoje. Todas as férias, os décimos de cada funcionária é provisionado. E sempre tive essa preocupação com essa questão de demanda trabalhista. Por isso que, em 2010, mais ou menos, eu resolvi que eu ia enxugar a empresa. A Império era líder de mercado em Deatuba, né, por muitos anos. Por ser a pioneira em Deatuba e pelo conhecimento também, né, claro, a família daqui e tal, isso sempre favoreceu. Mas eu decidi, falei, não preciso ter qualidade de vida e sempre tive essa coisa meio controladora de querer saber tudo o que acontece na empresa, de todas as áreas. Então, eu falei, não, preciso ter qualidade de vida. Então, eu resolvi que eu ia enxugar a empresa. Eu lembro que até hoje eu cheguei, eu chamei alguns clientes que já tinham certa intimidade. Falei, olha, eu vou chegar em 50 clientes. Ele falava, mas você não tem 100? Eu falei, tenho. Mas não é que eu só vou ficar com 50. Eu quero diminuir. Eu quero... Ficar uma coisa mais compacta. Por quê? Porque sempre foi essa preocupação de fidelizar o cliente e não ficar perdendo e ganhando. Pegando o cliente a torto e a direito. Exato. E também tinha aquela questão de ter esse controle, essa preocupação de um passivo trabalhista. E a lei, e querendo ou não, o país, a gente vence isso há muitos anos, existe essa insegurança, né? Que sai uma lei aqui, daqui a pouco a lei deixa, né, o sindicato pressiona de um lado, a legislação do outro, uma hora vale uma coisa. Então, isso sempre atrapalhou o empresário. Porque, Cristiane, tem muitas empresas que ficaram até gigantes nesse setor seu e que se empolgaram. Então, o sujeito começou a comprar avião, começou a comprar barco para ficar ancorado não sei aonde, porque o dinheiro vinha fácil. Só que, como você diz, uma parte desse dinheiro não era da empresa, estava momentaneamente da empresa, que tinha compromissos a serem honrados na sequência. E que muitas foram para o brejo. Exatamente. Exatamente. Muito bem colocado, Zé. Então, você dá um exemplo. E é bom que as pessoas prestem atenção. Empresas que são sólidas, que têm essa responsabilidade de andar dentro dos... Ela, que é advogada, sabe muito bem disso. Você andou um pouco fora da linha, uma hora ou outra, você vai ser pego ali. Você vai ser pego na próxima curva, não é isso? Exatamente. É. Então, há império com toda essa história de conservação patrimonial. Portaria, limpeza... Zeladoria, recepcionista... Direcionista, manutencista, né? E agora a gente... Você se fornece essa mão de obra, que é aparentemente mais simples, mas que é uma preocupação a menos do empresário. O empresário não precisa se preocupar com essa rebarba. Por exemplo, a Pw. A Pw está preocupada com as máquinas que eles vão fazer, com as coisas bacanas que eles fazem lá. Essas coisas mais simples ele deixa para quem sabe cuidar. Exatamente, não precisa se preocupar com a cobertura, se o funcionário vai faltar, vai sair de férias, com o treinamento, né? Porque, querendo ou não, hoje o controle de acesso, mesmo a limpeza, a gente acha que é simples, mas não é. Sabe por quê? A própria legislação demanda atividades do empresário em se dedicar a essas funções. Porque você tem um problema hoje com a faxineira, que ela pode ter um problema ergonômico, um problema com os produtos. Então, você... E existe uma legislação que te obriga, né? E que eu acho que é bacana, porque a gente tem que pensar na saúde do trabalho... Tem que pensar naquele colaborador. E a empresa, ela teria que se preocupar com isso, né? Por isso que hoje é... Então, ela tira esse problema da frente. Tira, tira. Por isso que hoje é muito comum a terceirização. Perfeito. E agora você está trazendo, você está agregando mais um segmento nessa linha de prestação de serviços. Com um parceiro que está chegando aí. Conta um pouquinho para nós o que é isso. A Aster é uma empresa de São Paulo, né? É uma empresa que tem um know-how diferenciado em São Paulo, porque ela faz hoje a segurança de bairros elitizados de São Paulo, né? Então, ela faz a segurança desde toda a parte eletrônica até o pessoal que ronda ali... Todo monitoramento. Monitoramento e presencial. Então, eles têm os agentes presenciais para fazer a segurança das famílias desses bairros nobres. Agentes presenciais armados? Armados, armados, desarmados e toda essa inteligência tecnológica para garantir que essas pessoas, né? Que são pessoas visadas, né? Cheguem com segurança até a casa deles. Porque eles têm uma segurança própria que acompanha, têm a segurança dentro de casa, mas eles, por muitos anos, eles tinham uma dificuldade ao chegarem no bairro, entrar no bairro. Entrar no bairro, ser abordado na entrada do bairro, ou ser abordado no abrir o portão da sua casa. É, ou às vezes no semáforo que antecede a chegada da tua casa, o segurança residencial, ele está lá na casa. E aí foi onde a Aster teve essa... eles estão há 15 anos já nessa... atuando nesse segmento. Então, eles têm vigilância, o vigilante armado atuam e isso é um diferencial. Eu, por um amigo em comum, eu tive acesso em conhecer toda a estrutura da Aster. Vi a parte... hoje eles também... eles já estão também há muito tempo na parte de monitoramento de... a parte de portaria remota. Sim. Uma coisa que... É uma coisa importante, o negócio da portaria remota não... Muito importante. Muito importante. E eu falo que em Dayatuba, a gente, graças a Deus, é uma cidade segura. Né? Então, as pessoas, até quando elas contratam uma segurança remota, né, uma portaria remota, elas não precisam se preocupar muito com isso, porque graças a Deus é uma cidade segura. Mas em São Paulo, é visto de outra forma. A portaria remota, ela foi com uma... inclusive com uma concepção de levar realmente mais segurança até aquilo que era feito pelo presencial, pelo porteiro, né? E no começo eu tive uma certa resistência, não por falta de oportunidade de trazer empresas, porque eu fui bem procurado por empresas que estavam entrando com esse segmento de portaria remota. Então, eles vinham em Dayatuba, olha, vamos fazer uma parceria, né, com o know-how da Império, com todo esse conhecimento que você tem na cidade, pelo fato de você conhecer bastante gente e tal. Só que eu sempre tinha uma certa resistência, porque eu não confiava, sabe? Não tinha aquela segurança de oferecer aquilo para o meu cliente ou para o meu amigo, né? Porque, querendo ou não, a gente acaba, eu falo hoje, eu faço, a gente trabalha nos condomínios. Os seus clientes são amigos. Então, eu sempre tive essa preocupação e eu digo até essa responsabilidade. Mas há dois anos que eu venho, vamos dizer, namorando com o pessoal da ASSE e eles com essa vontade de trazer esse diferencial para em Dayatuba. E realmente, eu acho que agora é a hora... Agora fechou o negócio. Fechamos o negócio. Vocês estão prontos para atuar. Agora, quem precisa... Quem são os seus pretensos clientes? São condomínios, são empresas, indústrias? O que que é? Quem são? Seriam? Indústrias, condomínios de edifícios, residenciais, casas, verticais, horizontais. Condomínios horizontais. Temos clínicas, clubes, né? Atendemos clubes, o Dayatuba Clube é nosso cliente há muitos anos. Trabalhamos com laboratórios, somos responsáveis por a limpeza de vários laboratórios, que é um trabalho também super diferenciado que a Império faz. Enfim, na verdade, a gente atende todo mundo, viu, Zé? Eu sou uma pessoa que para mim não existe, não. Onde é que fica a Império? Qual é o contato da Império? A Império fica onde? A Império fica na rua Pauares, ou Pau Harris, né? Pau Harris, esquina com... Esquina com Armando Salles de Oliveira. Armando Salles de Oliveira. É um prédio próprio, né? Um edifício próprio, feito especialmente para a empresa. Estruturado, né? Toda a nossa área operacional, sala de treinamento. E já estamos nesse prédio há 15 anos. Endereço eletrônico. O site da Império é www.imperioservicos.com.br. Servicos, não serviçoservicos. Isso. O nosso Instagram é Império Indaiatuba. Império Indaiatuba. E o Facebook também, Império Indaiatuba. Você tem clientes fora também? Temos, temos clientes fora. Temos clientes na América. Toda a nossa região aqui. É, que beleza. Está dado o recado. Você, que é, participa de um condomínio, é conselheiro de um clube, é conselheiro ou diretor de uma empresa, que quer um serviço de qualidade por alguém que tem já mais de um quarto de século de praça. Alguém bem consolidado, bem plantado e que agora tem um parceiro especializado em insegurança, inclusive segurança armada, monitoramento do seu condomínio, do seu lugar onde se vive com a família. Você, está a porta aberta aí na cidade, aqui na Cidade Nova, por Rélez com Armando Salles, Império Conservação Patrimonial. Lamentavelmente o nosso tempo está chegando. Deixe uma mensagem final para Indaiatuba, olhando para aquela câmera ali. Fala o que você achar melhor. Bom, faz mais de 40 anos que eu sou apaixonada por Indaiatuba. Já tive oportunidade de sair daqui. Eu falo não, porque eu amo aqui. Acho que é uma cidade... Eu não, né? Já está aí que é eleita por anos aí uma das melhores cidades do Estado, do país. E eu quero poder, por mais de 40 anos, contribuir com o crescimento, da forma que puder, para que a gente possa continuar vivendo com a qualidade de vida que a gente tem hoje aqui em Indaiatuba. Essa foi a Cristiane Rossini. Espevitada desde moleca, sabia agregar pessoas, foi para a indústria, foi fazer magistério. Antes de terminar o magistério, já lecionava, já tinha o lerite do governo de São Paulo. E que depois começou a pensar numa empresa de limpeza, o Orde Limpe, fazer uma limpeza pós-obra. Acabou constituindo a Império, Conservação Patrimonial. Que presta serviço de portaria, vários serviços que todos os condomínios, as boas empresas da cidade precisam. E que ela faz isso há 26 anos. Tem uma experiência...